Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Minha experiência com a realidade virtual. Lá no canal do Bruno Rataki, bora ver se eu vejo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse vídeo é longo, eu só vou pedir pra vocês aí deixar o seu like pra poder ajudar o negão a se inscrever no canal se você não for inscrito e ativa as notificações pra receber mais vídeos, meu. E é claro, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, já sabe o esquema poderosa Black Shark daqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro rearte, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, gigante. E no vídeo de hoje eu vou contar de um sonho realizado. Eu vou falar sobre essa pequena coisinha aqui na minha mão que abriga infinitos mundos. E te dizer quando, se e qual você deve comprar. Eu até me vesti um pouco melhor pra esse vídeo, como vocês já devem ter percebido. E eu peço pra que vocês não considerem esse vídeo uma review, porque ele é mais que isso. Um tempo atrás eu contei pra vocês o que é a realidade virtual de forma teórica, com todo o estudo que eu tinha na época. Agora deixa eu contar pra vocês o que é a realidade virtual, depois de ter experienciado ela. Interessante, pô. Eu queria ver como é que é essa parada também. Deve ser muito maneiro jogar isso, mano. Olha! Cara, deve ser muito brabo. Você tá ali dentro do universo que você tá jogando, mano. Deve ser muito maneiro. Mano. Experiência com a realidade virtual. Vamos ver. Vamos, 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 vamos ver. Eu quero saber qual compra. Ele vai falar qual compra, né? No dia 20 de dezembro de 2020, no meu aniversário, chegou uma encomenda que eu me dei de presente. O meu Oculus Quest 2. Por muitos anos eu quis experimentar a realidade virtual, mas era algo caro e inalcançável. Até o lançamento do Quest 2. Fiz algumas propagandas no canal, furtei algumas lojas de conveniência, vendi a geladeira de casa, mas eu consegui comprar ele. Nesse mesmo dia eu fiz uma live abrindo e testando o VR pela primeira vez. E é claro que eu chorei. Mas eu também sorri. Eu chorei porque foi um sonho de anos finalmente realizado. E eu sorri porque no instante que eu liguei o VR e eu vi pela primeira vez o que era a realidade virtual, eu senti. Eu soube que aquilo era o futuro. Quando você liga o VR pela primeira vez, você tem que configurar sua conta e baixar uma atualização. Ainda assim, nessa tela inicial onde ficava rodando uns videozinhos de tutorial e em volta tinha um fundo com umas bolas brancas flutuando, eu já fui capaz de sentir tudo isso. A nitidez, a profundidade. E talvez algumas pessoas pensem que eu tô exagerando ou que eu sou iludido, mas escuta tudo que eu tenho pra te dizer. Também teve a parte ruim. Eventualmente a gente chega lá. Na primeira noite eu dancei ao vivo com o robôzinho e atirei em símbolos geométricos. Num jogo chamado First Steps. Que em português significa primeiros passos. E logo de cara eu percebi duas coisas. Que eu sou ruim de dança e ruim de mira. Esse jogo realmente ensina os primeiros passos do VR. Como usar o controle. Como pegar e arremessar um objeto. Como ter um relacionamento amoroso com um robô virtual. Eu nunca vou te superar, Roger. Eu tinha em mente que eu ia levar o VR com calma. Que eu ia aos pouquinhos. Por conta do medo que muita gente tem. O motion sickness. Ou em português, sinetose. Que é um mal estar que acontece basicamente por conta do seu cérebro não conseguir entender o movimento que seus olhos estão vendo. Enquanto seu corpo continua parado. E os sintomas vão desde tontura até sintomas mais elevados. Como dor de cabeça e vômito. E pode durar algumas horas. Mas esse não é um mal estar que surgiu com o VR. Tem gente tem motion sickness andando de ônibus, carro, barco. E o mais comum de todo. Jogando jogos em primeira pessoa. Ou seja, a pessoa que tem sinetose passou a infância inteira dela. Sem jogar um CSzinho ou Minecraft. Só que no caso da realidade virtual. Até alguém que nunca experienciou sinetose na vida dela. Pode ter sintomas pela primeira vez jogando VR. Isso depende do organismo de cada pessoa. E por conta disso existem algumas recomendações que várias pessoas com e sem histórico de sinetose falam que funciona. Que é você começar jogando poucos minutos por dia. Jogar sentado. E usar movimentação por teleporte em vez de se movimentar usando joystick. E aí você me pergunta. Eu fiz isso? É claro que não. O meu Quest 2 chegou antes do cabo que você precisa para conectar o VR no computador. Então muita coisa que eu queria jogar eu ainda não podia. Mesmo o Quest 2 sendo capaz de rodar jogos de VR dentro dele mesmo. O meu foco sempre foi jogar os jogos de PC. Durante dois dias sem o cabo eu joguei as demos do Beat Saber Super Hot. Pesquei em um jogo gratuito e andei de montanha russa. A montanha russa foi a primeira vez que deu um negocinho na minha cabeça. Eu não passei mal nem nada do tipo. Só deu um negocinho. Mas a primeira vez que eu percebi que a realidade virtual era realmente incrível foi quando eu entrei no VRChat pelo Quest 2. Eu estava no mapa editorial com o avatar aleatório que o jogo me deu. Fiquei esperando assessores carregarem. E quando elas finalmente carregaram eu olhei no espelho e vi um bichinho estranho. Aí eu olhei para as minhas mãos e eu vi que não eram as minhas mãos reais. Eram as patas daquele bichinho. Naquele momento eu sorri e eu confesso que meus olhos ficaram com um pouquinho de lágrima. Eu sei que muita gente agora está me achando bobo depois de ouvir isso. Mas continua me ouvindo. Quando eu olhei para as minhas mãos e eu vi as patas daquele bichinho se movimentando conforme eu mexi as minhas mãos reais. Eu percebi. Eu percebi que eu estava inserido em um ambiente 3D. Eu estava fazendo parte daquele mundo virtual. A sua primeira impressão com cada um dos jogos é sempre incrível. Quando você vê aquelas notas de Beat Saber vindo na sua direção. Quando você vê um inimigo do Super Hot se aproximando de você. Você olha ao redor e tudo é 3D. Tudo é virtual. Você entende o porquê do seu cérebro ficar confuso? É algo novo. É algo completamente novo. Muita coisa. E aí o meu cabo chegou. E eu obviamente comprei um cabo chinês de 60 reais em vez de pagar mil reais no cabo original. E ele funciona exatamente da mesma forma. Segundo reviews e testes. Ô caraca. Olha a ligação que eu estou recebendo. Que porra é essa, mano? Que merda é essa, cara? Eu estou vendo o vídeo aqui, sério. Isso é uma merda de uma ligação com o nome de Bolsonaro Aladão, cara. Está de sacanagem? Ai, cara, namorão. Mano, está surreal essa desligação. Vou te falar, mano. E como eu disse antes, eu tinha na minha cabeça que eu ia com calma. Que merda, cara. Mas quando eu menos percebi, eu já estava escalando prédios e metralhando gringos. Sem exagero. O primeiro VR de PC que eu joguei foi o Pavlov. Que é basicamente um counter-strike na realidade virtual. Eu passei um tempo no tutorial no stand de tiro, tentando entender o funcionamento de cada arma e aprendendo a mirar. Porque diferente de um FPS comum de tela plana, nesse você precisa usar suas mãos. Você usa suas próprias mãos para segurar a arma, carregar o pente, engatilhar, puxar o pino de uma granada. Você usa sua mão até a hora de plantar a bomba. E mais uma vez eu tive que enfrentar o fato de que minha mira é ruim. Eu tomei uma surra dos gringos na Dust 2 na realidade virtual. Nesse jogo eu percebi que o controle de VR é perfeito para você manusear uma pistola no mundo virtual. O formato dele é como se você estivesse segurando uma pistola. E o gatilho fica no lugar certinho de onde você atira. Inclusive esse é o motivo de existir tanto jogo de tiro para VR desde que ele foi criado. Uma das coisas mais fáceis de simular é a pistola de uma mão. E o motivo da maioria desse jogo seria um zumbi. É porque zumbi é o inimigo perfeito para você meter bala sem ressentimento. A menos que por algum motivo você goste de zumbis. Só que quando você vai segurar uma pistola ou um rifle com as duas mãos é um pouco estranho. Mas não chega a quebrar a imersão. É uma coisa que seu cérebro acostuma. Até existem algumas ferramentas com imã onde você pode deixar os controles na posição igual de um rifle. Mas é meio caro. E antes que você me pergunte o porquê de não existir um controle que é literalmente um rifle, é porque não seria prático. No jogo de tiro competitivo de VR você larga sua arma do nada para puxar a pistola. Ou então você está segurando um rifle e do nada solta ele para pegar uma 12 que você achou no chão. Não teria como fazer isso se você estivesse segurando um rifle de plástico na vida real. O único lugar que você encontra controles assim é em fliperamas de realidade virtual. Foi uma experiência muito interessante jogar um jogo de tiro no VR. Mesmo eu tomando uma surra, eu tive uma sensação de presença o tempo todo. Assim como todos os outros jogos de VR, sempre que eu olhava para os lados ou para cima e para baixo, tudo que eu via era aquele mundo virtual. E eu podia, por exemplo, me abaixar atrás de um balcão para evitar de levar tiro de um inimigo que estava na minha frente. E rola um negócio muito doido em todos os jogos de VR, que se você tem uma parede do seu lado, por mais que ela não tenha colisão nenhuma e a sua mão atravesse ela, o seu cérebro entende como se ela fosse uma parede real. Então quando você está do lado de uma, você evita ao máximo de bater nela, mesmo sendo só uma parede virtual. Mas uma das sensões mais legais que eu tive foi quando eu entrei em um servidor de modo zumbi inspirado em COD Zombies, onde tinha eu e mais cinco jogadores presos numa casa e a gente tinha que fechar as portas e já não ia ficar mais em casa enquanto eu matava os zumbis que estavam do lado de fora. Eu estava lá jogando e do nada eu só parei para admirar, admirar o fato de que eu estava presente naquela casa virtual e os outros jogadores que estavam comigo também estavam presentes, usando os óculos VR deles. E eu fiquei admirando eles conversando, atirando, correndo dos zumbis, implorando por ajuda na minha frente, gritando help me. E eu estava lá parado, sorrindo, feliz por estar presente naquele mundo virtual. Depois o pavilove foi para um jogo medieval chamado Luigi Insurcer. Nesse jogo eu testei pela primeira vez a física dos jogos de VR. Lá eu descobri como funcionava para simular o peso de uma arma. E eu me decepcionei. A parte ruim. Quando você está segurando uma arma no jogo, você movimenta sua mão muito rápido na vida real, a mão virtual não acompanha na mesma velocidade. E isso deu uns bugs na minha mente. E na hora de segurar uma arma pesada de duas mãos, se você segura com uma mão, acontece a mesma coisa. E além disso, a arma fica meio molenga quando você treme a mão. Eu tentei jogar um pouco mesmo não gostando disso, mas acabei desistindo e saindo do jogo decepcionado. Porque eu esperava mais. Depois disso, a tela do VR começou a me incomodar. Por mais que ela fosse nítida, por conta da resolução alta, eu sentia que a visão estava muito fechada, com as bordas em volta muito grande. Além disso, por trás da lente do VR que você coloca nos seus olhos, tem uma tela LCD. Diferente de outros VRs, tem tela OLED, o LCD tem cores mais fracas. E além disso, a cor preta fica num tom acinzentado. E isso me incomodou bastante quando eu estava num cenário escuro de algum jogo. Por mais que eu ainda estivesse me divertindo, depois de ter todos esses problemas, eu parei pra pensar. Será que a realidade virtual realmente não é tudo isso? Será que ainda não é hora? Eu fiquei decepcionado com esses problemas. Mas eu não desisti do VR. E ainda bem que eu não desisti. Eu descobri que o meu ajuste de IPD, que serve pra colocar a sua pupila no centro da lente, estava errado. Por conta do meu olho ter 65mm de IPD, quando eu usava a segunda opção, as bordas ficavam maiores. E aí na terceira opção ficou bem melhor. As bordas estavam menores, mas continuaram lá. Só que me explicaram que isso era normal. Quando você usa um VR, você não enxerga a tela na sua visão inteira. Você enxerga como se você estivesse usando uma máscara de esqui. Isso aqui é o cover do VR, não a máscara de esqui, mas dá pra ter uma ideia. Me falaram que com o tempo o meu cérebro ia acostumar e ia começar a ignorar essas bordas. E isso aconteceu. Junto com isso, o meu cérebro também acostumou com as cores do LCD e as partes escuras dos jogos deixaram de ser um problema. Uns dias depois, eu resolvi dar outra chance pro Blade & Sorcery e eu também acostumei com a física do jogo. Ela realmente funciona. Você só precisa de um tempinho pra adaptação. Com pouco tempo, você já começa a se movimentar como o jogo quer que você se movimente. As outras vezes que eu joguei esse jogo definitivamente foram mais legais que a primeira vez. Tipo... Bem mais legais. Legal. Nessa hora eu tava bravo. Ah não, deixa eu resolver isso daqui. Ah não. Calma aí. Eita. O que é isso? Mano! O VR tem sim as suas limitações, tipo não ser possível somar o peso de um rifle ou uma espada, mas só desistir de física já ajuda muito na gameplay e na imersão. Todos esses problemas que eu falei pra vocês que eu tive era só questão de adaptação. Antes de eu contar mais experiências que eu tive com o VR, eu quero ser um pouquinho mais técnico aqui. Eu quero explicar pra você que nunca teve um VR como ele funciona exatamente. Por ser algo tão comum e trivial na gringa isso não é tão falado e aqui no Brasil muito menos. O Quest 2 e a maioria dos VR usam uma lente chamada de lente Fresnel, que é uma lente que fica na frente da tela LCD. Ou seja, você não tá colocando uma tela na sua cara, tem uma lente entre você e ela. Porque se fosse só uma tela você não conseguiria enxergar nada com o olho tão perto dela. E essa lente faz tipo uma refração de luz que permite que você enxergue tudo com nitidez e profundidade. Mas ela não é perfeita, muita gente até não gosta desse tipo de lente. Porque como a luz da tela bate na lente antes de chegar até o seu olho, quando você tá numa tela com muito contraste, tipo no fundo todo preto com um texto branco na frente, você consegue enxergar alguns reflexos, que são chamados de God Rays. Na hora que você abre um jogo duas telas são renderizadas, uma pra cada olho. Por isso os jogos de VR são mais pesados que jogos comuns. De um lado a tela do jogo tá um pouco mais pra esquerda, do outro ela tá mais pra direita, pra conseguir simular a visão do nosso olho. Além disso, a tela do VR tem que ter uma resolução mais alta, pra você conseguir enxergar com nitidez e não ser possível você enxergar a separação de pixels na tela, que era comum de acontecer em VRs mais antigos, como o Rift. Já no Quest 2 isso não existe mais. E quando você tá na realidade virtual, você tem noção de profundidade. Se você vê uma cerca na frente de uma casa, você sabe que um tá na frente do outro. É um negócio muito doido que é o básico da imersão do VR. Além do fácil de ter aquilo que eu citei no outro vídeo de VR, ou 6 graus de liberdade, que permite você se aproximar e se distanciar de um objeto usando a sua cabeça. Um VR de celular não faz isso. Um VR de celular não é igual ao Quest 2. Já a sua mão no headset Valve Index ele tem um sensor que consegue detectar cada dedo seu, só que é um VR que custa mil dólares lá fora ou 12 mil reais aqui no Brasil. Os controles do Quest 2 não tem isso, mas ele tem sensores nos botões pra simular isso. Então você pode, por exemplo, fazer uma pistolinha, apontar, fechar a mão, mas infelizmente não tem como mostrar o dedo do mundo. O Quest 2, diferente do Rift, Valve Valve Index não precisa de sensores na parede pra detectar os controles, porque ele detecta a posição dos controles usando as camerazinhas que ele tem em volta dele, através de infravermelho. Isso economiza o uso de vários cabos e na hora de configurar o VR é bem mais rápido que esses que tem sensor de parede. Inclusive, é até possível você jogar jogos de PC no seu Quest sem cabo nenhum, usando só o seu Wi-Fi. E também por não ter sensor de parede, você não precisa de um espaço tão grande pra jogar no Quest 2. Se eu usar o Wi-Fi daqui de casa, eu vou morrer direto em qualquer jogo que eu jogar. consegue abrir os braços e dar um 360 sem bater em nada. Você já tem espaço suficiente pra jogar VR. Só que você tem que avisar a sua avó sempre que você for jogar, senão você vai acabar nocauteando a véia. Desculpa, avó. Já que eu te ajudo, só deixa eu acabar de gravar aqui. E antes que você me pergunte, Bruno, eu devo comprar o Quest 2? E esse outro VR aqui? Qual que eu compro? Calma. No fim do vídeo eu te ajudo com isso. Depois do Fire Love e de Agent Source eu ainda tava acostumando o meu cérebro com a ideia de andar usando joystick. Foi bem estranho no início. Eu não passei mal e nem cheguei a ter dor de cabeça. Mas as primeiras vezes que eu usei a movimentação por joystick, eu senti um negócio na parte de trás da minha cabeça. Era só uma sensação estranha que ficava bem na parte de trás. E às vezes quando eu andava muito rápido eu dava uns wow, mas em questão de 3 dias eu acostumei. Pra algumas pessoas leva bem mais tempo, ainda mais se a pessoa já tem algum histórico de cinetose. Mas é possível acostumar o seu cérebro mesmo tendo histórico de cinetose? Eu fiz um tópico no Reddit como pesquisa e tive mais de 70 respostas de gringos que tiveram cinetose e conseguiram superar. E eles deram muitas dicas. Como essas, essas, e essas. Mesmo que você aguente só 5 minutos por dia, esse tempo vai se estender. A cinetose é real, mas ela não vai te impedir de ter a experiência incrível que é a realidade virtual. Se você puder testar um óculos VR antes de comprar também seria bom. Porque sei lá, vai que você desmaia. Existem algumas opções de conforto, como por exemplo andar teleportando, mas seriamente quando eu tentei jogar VRChat teleportando foi sem graça. Tirou muito da imersão. Alguns youtubers zeraram Half-Life Elix inteiro só teleportando. E por mais que tenha sido uma experiência legal pra eles, eu aposto que isso tirou muito da imersão. Por isso é importante superar a cinetose no VR. Como eu disse antes, eu acostumei rápido com a movimentação. E pra falar a verdade, eu tive sorte de não passar mal. Porque depois dos dois jogos que eu falei mais cedo, eu joguei um jogo de parkour no VR. Onde você corre, desliza, anda pelas paredes e usa tirolesa. Caraca, que legal, mano. Isso aqui é muito fácil. Você carrega. Eita, caraca. É parkour. Sai daqui, PM. Ô, seu PM. Deixa eu fazer parkour, seu PM. Ah, seu PM. Ô, seu PM. Parkour zero também, a gente. Ei, polícia. Meu parkour é uma delícia. Depois desse jogo, eu joguei um Battle Royale no VR que você pode escalar prédios, pular deles e sair planando em T-Pose. Que da hora. Ô, vamos cair no loot ali, tá vendo, verdinho no mapa? Verdinho? Não. Beijo ao primo, olha os caras, mano. Sai fora, mano. Beijo meninas, cara. Chega aí, chega aí, pô. Chega aí, pô. Não, não, você não vai fazer isso, né? Vai, eu vou. Que isso, primo? Uuuu. Que isso, todo mundo em T-Pose aqui, primo? Cadê você? Meu Deus. Acho que os caras estão carregando ainda. Meu Deus, tem mais um T-Pose. Você tá escalando em T-Pose. Meu Deus. É o que eu estou redentor. Esses jogos também me deram o mesmo negocinho na parte de trás da cabeça, mas depois de poucos dias com o VR, até essa sensação tinha sumido. Eu tava oficialmente VR-lizado. Depois dos problemas iniciais e negocinho na cabeça, tudo parecia tão natural pra mim. Por acostumar tão rápido, pra mim é como se eu tivesse nascido pra jogar realidade virtual. É como se eu tivesse nascido pra experienciar tudo isso. E eu experienciei e sigo experienciando. Eu joguei muitos jogos de VR durante esses oito meses. Eu passei mais de 400 horas em diferentes mundos virtuais. Joguei Minecraft no VR e descobri que cada bloco do jogo tem um metro de altura. Então foi complicado pra mim que só tem 1,70. Joguei o Township Tale que eu tinha citado no outro vídeo de VR, que é um RPG online em pequena escala que tem interações bem interessantes. Conversei com outros jogadores, dei uma achadada na cabeça de alguns, explorei uma caverna sozinha em busca de minérios, com uma tocha na mão e uma picareta na outra, explodi a prefeitura da cidade, joguei Bit Saber e percebi que os mapas difíceis são realmente difíceis. Você precisa ter muito mais coordenação motora do que se você estivesse jogando Guitar Hero ou Ozu. Quem consegue fazer uma coisa dessas daqui tem pulso de ferro. Porque sério, meu pulso não aguenta isso daqui não. Nem minhas partes íntimas aguentam isso pra falar a verdade. Sim, isso mesmo que você ouviu. Estava eu numa bela tarde jogando Bit Saber no mapa difícil que eu andava a direção dos blocos toda hora. No calor do momento eu fui cortar dois blocos que ficavam na parte de baixo da tela e eu bati o controle com tudo no meu pênis. Doeu. Ele não sobe mais desde então. Fazem sete meses. Juntei meus amigos com o VR e jogamos The Forest faz um fobia juntos. Cinco marmanjos tentando sobreviver numa ilha carregando dora nas costas. Homem cega que é isso? Ô, ô, cuidado cuidado com esse machado moço. Ô, caralho agora que eu vi que tem dois tubarãozão aqui mano, já vou... Ih, rapaz tubarão, cara. Coitados. Otávio, dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho. Oi. Olha lá, olha lá. Oi. Tô gravando, mulher. Ai, depois eu ajudo você aí, já tá acabando já. Oi, Vitor. Ah, você é louco, cara. Você é louco, cara. Saiu na lá, você é louco. Você é louco. E depois mesmo o marmanjo morrendo de medo em casa assombrada. Achei, é aqui. É aqui nesse quarto. Vocês nem sabem o nome do fantasma, cara. Que se foda. Que se foda o quê? Como é que a gente vai chamar ele? Não quero falar com ele. Joguei Boneworks que é um dos picos do VR atualmente na questão de física. Quebrei vidro, quebrei caixa, quebrei computador, resolvi uns puzzles de forma burra e testei diferentes armas. Não, mas o cara da loja ele me falou. Ele falou computador gamer, 500 memórias, tudo. E ele falou que é bem resistente, que ele leva muitas pancadas e nem fica a marca. Tá vendo? Mano... Joguei Skyrim no VR e dei um rolê pro Right Run. Tudo bom, senhor? Você sabe se tem alguém vendendo cavalo por aqui? Hã? Claro, claro. Não, com certeza. Tenho certeza que você será um grande herói caso apareça um dragão por aqui. Cada uma, viu? Carne crua. Na carne do quê? Isso aqui é carne de humano. Aquilo ali é carne de gente. Eu tenho certeza. Eu já lambi muito homem na minha vida. Eu sei o gosto de homem. Aquilo ali é carne de homem. É... Não nesse sentido. Claro que não. Ô moço, moço. Moço, tava brincando, tá? O que eu falei ali, não lambo homem não. Xinguei aquele velho chato que fica no centro da cidade. Enfrentei uma aranha gigante que eu confesso que foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida. E até matei o meu primeiro dragão. E ele era enorme. Cadê? 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 Vai tomar flechada no olho. Vai tomar flechada no olho. Ô, o maluco é o maior pelão, né não? Ó lá. Caraca, mané. Fazendo drift com as asas. Aí, acertei, acertei, mano. Não tá adiantando nada. Vamos fingir que eu tô fazendo alguma coisa de útil. Ih, eu acho que acertei a bundinha dele. Mano, muito maneiro. Muito brabo. Toma. Eita. Toma, toma. Ai, meu Deus, me deu uma mordida. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Ai, ai. Nossa, que mordida. Ai, ai. Nossa, ai, ai, ai. Porrada, porrada nele. Uh, morreu. Caraca, maneiro, mané. Muito maneiro, muito maneiro. Muito maneiro. Venha, me dê a sua alma. Sinceramente, depois de experienciar o Skyrim no VR, o de tela plana não tem mais graça nenhuma pra mim. Não me leve a mal, o Skyrim é incrível de qualquer maneira, mas no VR é diferente. Você emponhar uma espada e um escudo, você conseguir enxergar a escala do mundo com seus próprios olhos, os muros altos, os castelos, as montanhas. E você, se só um carinho é inserido naquele mundo enorme, é algo único. Mas é algo que só é alcançável porque a comunidade Skyrim fez mods pra deixar a versão de VR boa, porque ela sem mods é ruim. Como sempre, os fãs tiveram que consertar os erros da Bethesda. Joguei um jogo espacial de terror, que fez eu sentir um medo que eu nunca senti antes na minha vida, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de jogar. Você tinha que escapar de uma nave corrompida, cheia de monstros, com diferentes mecânicas, passando por vários corredores, sem saber o que ia ter na próxima sala. Porque cada vez que você morria e reiniciava o jogo, o jogo gerava um mapa completamente diferente. Joguei VRChat em live, e de início eu entrava na sala só pra zoar e dar risada com a galera. Cheguei até a fazer uns vlogs com câmera na mão. Mas depois de um tempo, eu comecei a jogar VRChat em off, e comecei a socializar com alguns gringos e brasileiros. Eu fiz boas amizades lá. Caraca, maneiro, mané. Teve várias madrugadas que eu entrei no jogo só pra conversar com a galera, e eu entrava tipo duas da manhã e saía às sete, porque eu nem via o tempo passar. E existe um estudo que diz que quando você tá na realidade virtual, o tempo passa diferente pra você. No VRChat eu também percebi uma coisa muito doida, envolvendo a sensação de presença que eu falei mais cedo. Além do seu cérebro reconhecer uma parede virtual como uma parede real e evitar de bater nela, por algum motivo, quando você abraça alguém ou alguém te abraça com você usando o VR, o seu cérebro também tem uma sensação de presença. Você obviamente não sente o toque, mas você tem essa outra sensação. E é até estranho imaginar isso, porque quando você encosta em alguém no VRChat a sua mão simplesmente atravessa. Ainda assim, sempre que alguém me abraçava na hora que eu me despedia de sair do jogo, rolava essa sensação. O meu cérebro só de enxergar aquilo, ele conseguia gerar uma sensação de presença e conforto. É até difícil colocar isso em palavras. E eu juro que eu não estou inventando ou que eu só sou carente. Eu perguntei para as pessoas com VR e elas falaram que também sentem isso. Eu passei muitas madrugadas rindo e trocando ideia no VRChat. Conheci gente da hora, mapa da hora, e eu registrei boa parte disso em fotos e clipes. Teve uma vez que eu fui em um mapa brasileiro e tinha outro cara com VR lá e ele acabou me reconhecendo. E ele contou que só comprou o VR depois de me escutar falando sobre. Depois apareceu outro cara que também me reconheceu e disse a mesma coisa, que só criou interesse e comprou depois do meu vídeo. E aí nisso apareceu um menino sem VR que me reconheceu, ele saiu do jogo, voltou com o VR e disse a mesma coisa. O VRChat definitivamente é muito mais do que gente ignorante se olhando no espelho e putarias virtuais. Algumas pessoas dizem que o VR é algo ruim, porque ele vai afastar as pessoas umas das outras no mundo real. Mas isso é mentira. Na verdade, nunca existiu uma tecnologia que aproximasse tanto as pessoas virtualmente quanto o VR. Além do VRChat, eu joguei outro jogo social chamado Hack Room, onde as pessoas podem criar minigames públicos para os outros jogarem. É basicamente um mini Roblox na realidade virtual. No meu primeiro dia, eu fui parar em um bar brasileiro, joguei sinuca e dei garrafada na cabeça dos outros. Me fala se existe uma experiência mais brasileira e mais real do que essa? Não só joguei esses dois jogos sociais e descobri a importância da socialização dentro do VR, como eu descobri um jogo social em desenvolvimento que é tipo o VRChat, só que 10 vezes melhor, com muito mais liberdade, onde você pode importar modelos 3D direto do seu PC para o jogo e programar dentro do jogo. Dentro do VR. E é uma ideia que eu achei tão incrível que eu vou fazer um vídeo solo só sobre esse jogo. São tantas experiências que seria impossível detalhar todas para vocês sem deixar esse vídeo longo e maçante. E é por isso que boa parte delas vão ficar registradas como gameplays no canal secundário. O outro Hatak. E outras foram tão marcantes que vão ganhar um vídeo solo, como o Sky Enviar, o jogo espacial de terror, esse jogo social que eu comentei e o Half-Life Erics e o Walking Dead quando eu pegar eles para zerar. Não só isso, como também fui atrás da equipe que está criando um dos primeiros RPGs de VR, o Zenith. E tive a oportunidade de testar a alfa do jogo e ainda conversei com um colaborador da equipe de desenvolvedores enquanto jogava com ele. Eu vi um projeto que eu achei promissor de um simulador de pintura de tela que estava sendo produzido por um cara sozinho. Eu fui atrás dele e conversei com ele e eu pude testar o jogo antes do lançamento. Eu pintei o primeiro quadro da minha vida na realidade virtual. Esse jogo se chama Vermilion e alguns artistas já criaram artes incríveis dentro do jogo usando o VR. Eu até viajo um pouquinho na minha cabeça e fico imaginando se um dia vão existir exposições dentro de um jogo tipo o VR Chat onde só vão ter quadros que foram pintados dentro da realidade virtual. Isso seria incrível. Cara, que da hora, mano. Muito brabo. A lista de jogos de VR realmente é bem curta. Eu joguei uns 40 no total e só tem 5 que eu jogo com frequência. Mas ainda assim cada experiência pra mim foi única. Jogos completos com histórias tem tipo 3 e algumas pessoas podem pensar que isso é motivo suficiente pra dizer que a tecnologia nunca vai pra frente que ela falhou e comparam com consoles que já tem milhares de jogos. Mas vocês têm que entender que a indústria dos consoles existe desde os anos 70 já a atual geração do VR só existe desde 2016. É uma diferença bem grande. E se você pense que por quanto os consoles existirem há décadas o VR já deveria estar lotado de jogo não é bem assim. Fazer um jogo pra VR é diferente de fazer um jogo pra tela plana. Tanto que existem empresas AAA que falharam tentando fazer jogo de VR. Como por exemplo o Medal of Honor VR e o Sniper Elite VR que não são tão ruins mas deixam a desejar. Porque além do VR ser imersão ele também é interação ele é liberdade. É você poder interagir com tudo no cenário poder escalar quebrar coisa e até o momento a única empresa grande que entendeu isso foi a Valve com Half-Life Alyx. Os jogos mais inovadores de VR que estão saindo ultimamente foram feitos ou estão sendo feitos por empresas indies. Olha o Walking Dead Sends and Sinners ele não foi feito ele não foi feito pela EA ou Activision ele foi feito por uma empresa indie. Essas empresas menores entendem tecnologia e entendem o que os jogadores querem porque eles também são jogadores de VR. E tudo que a gente tá vendo no VR atualmente são pequenas gotas de um oceano de potencial potencial esse que ainda tá pra ser descoberto. E por favor não comenta no vídeo ah, isso aí vai demorar 30 anos pra ficar bom só vou comprar quando tiver igual o seu art online. Para! Pensa em tudo que eu falei pra você de como funciona de como foram as minhas experiências essa tecnologia já é incrível ela tem seus limites não é perfeita é claro mas ela tem futuro de certa forma ela é o futuro e não sou só eu que acredito nisso o Facebook dono da Oculus acredita nisso a Sony depois de muito tempo em silêncio de ter deixado de lado o PSVR agora tá produzindo o PSVR 2 o cara da Xbox falou mal de VR esses tempos agora tá repensando um pouquinho até a Apple vai lançar um VR logo logo só que assim como tudo que eles lançam vai ser mais caro que o normal a minha expectativa é que em 5 anos uma pessoa que pode comprar um console vai poder e vai querer comprar um VR em 10 anos eu acredito que o VR é um problema comum eu espero de verdade um dia poder encontrar e abraçar cada um de vocês no VR eu quero tá lá pra ajudar você a escolher o seu VR eu quero ouvir o que você achou eu amo essa tecnologia eu amo VR eu sou um entusiasta de VR por mim eu poderia ficar horas falando sobre mas eu sei que muita gente perderia o interesse porque eu me aprofundaria demais em coisas totalmente aleatórias e talvez você ainda não entenda minha paixão por essa tecnologia mas é algo que passa de um pro outro quando eu escuto outras pessoas apaixonadas por VR falarem sobre VR eu sinto que elas sentem como por exemplo o projeto do Lucas Vierteck ou Lucid VR que tá tentando construir uma luva barata com sensores de dedo vibração e limitadores de movimento eu conversei com ele e elogiei um monte eu descobri que ele é descendente de brasileiro e até fala português conheci também o projeto da Ayrin que tá trabalhando pra criar sensores de rastreamento de corpo mais baratos e acessíveis porque os da HTC você gasta 700 dólares com o pacote já os dela ela tem em mente que vai custar entre 140 e 250 dólares que eu sei é dinheiro mas tá barateando o objetivo do VR é sempre diminuir o tamanho das coisas e baratear tanto o projeto dela quanto o do Lucas são open source ou seja qualquer pessoa tem acesso ao código fonte e pode ajudar a melhorar ele ou então caso a pessoa tenha o conhecimento necessário ela pode tentar construir a luva do Lucas ou o sensor da Ayrin e isso é incrível eu não tô dizendo que esses dois vão revolucionar a indústria e mudar tudo não mas eles com certeza vão ter um papel importante dentro do desenvolvimento dessa indústria e eu sei que eles estão fazendo isso porque eles amam a tecnologia caso contrário eles já teriam patenteado ou vendido a ideia deles pra alguma empresa aleatória e tem também os coletes de vibração que permite você sentir toque dentro dos jogos que infelizmente ainda são caros ainda assim ninguém criaria uma tecnologia dessa se não amasse pelo menos um pouquinho vai demorar mais um dia o VR vai ter dois com os sensores vão existir roupas que você vai poder vestir e sentir toques pelo corpo inteiro e talvez até esteiras pra você andar é um futuro alcançável mas claro esse futuro completo aí vai mais de 10 anos mas isso não quer dizer que o VR de hoje em dia é ruim por não ter essas coisas isso só quer dizer que a gente está no começo no começo de algo incrível o Quest 2 é só o início de uma grande geração e ele não é o melhor VR que você pode ter mas ele é o mais acessível e se o Quest 2 não é a melhor experiência que eu ou você pode ter imagina então o dia que a melhor experiência possível for alcançável para a maioria de nós a indústria está crescendo já foi confirmado que o Quest 2 já vendeu mais de 4 milhões de unidades o número de usuários que tem VR na Steam bateu o recorde de 2.4% ninguém em 2019 imagineu que o VR estaria do jeito que está hoje muito menos lá em 2016 ninguém vai acreditar nas minhas próximas palavras mas eu me lembro de quando eu tinha 9 anos de idade e eu jogava RPG no Rabotel com os meus amigos virtuais e eu ficava triste por não poder conhecer eles por todos eles morarem longe e viajava na minha cabeça imaginando um mundo onde a gente poderia estar junto e sair por aí fazendo missões em um mundo medieval isso antes de eu consumir qualquer coisa remotamente parecida com o jogador número 1 ou Sword Art Online eu era só uma criança sonhando vocês sabem aonde que eu vou chegar com isso pra mim o VR é uma forma de tornar esse mundo imaginário realidade não só pra mim mas pra todos vocês existem pessoas que compram o VR e jogam só um ou dois jogos geralmente VRChat e Beat Saber mas eu queria dizer aqui que se você é assim tenta dar uma chance pra novos jogos não fica preso só nesses dois existem também pessoas que compraram o Vive ou Rift lá em 2016 e deixaram ele no armário pegando poeira até hoje se você fez isso eu espero que depois de você me escutar falando tudo isso que eu consiga te inspirar a tentar ter novas experiências no VR como eu disse antes eu quero e eu vou fazer parte dessa comunidade eu vou ajudar o VR a crescer no Brasil e mesmo que você não possa ter um VR agora eu quero que você acompanhe a jornada dessa tecnologia comigo eu tenho contato com empresas e criadores de tecnologias de VR pra tentar trazer esse conteúdo pra vocês aqui no Brasil eu já fui reconhecido por uma galera lá de fora inclusive o criador do Oculus Rift o Palmer Lucky me seguiu no Twitter e eu sei que é algo bobo e totalmente aleatório mas eu me senti honrado eu quero guiar tanto jogadores quanto criadores de conteúdo a ter um VR como já fiz algumas vezes e eu não faço isso pelo dinheiro eu não ganhei nenhum centavo dos VRs que eu senti ver a galera comprar é puramente por acreditar nessa tecnologia e agora a gente chega naquela parte qual VR você deve comprar qual vale a pena qual qual agora que vem um sinceramente o único que vale a pena para os brasileiros é o Quest 2 que custa sozinho de 2.800 a 3.500 reais e eu sei eu sei que esse preço é salgado mas lembre-se que ele é metade do valor de outros VRs que tem metade do poder que ele tem o Quest 1 custa 6.000 o Rift S custa 6.000 e ambos são inferiores ao Quest 2 se você tem muito dinheiro para gastar e tem espaço na sua casa vai de Valve Index se você pode gastar mais que um Quest 2 e gosta muito de simuladores de corrida eu recomendo o HP Reverb G2 o rastreamento de controles dele não é tão bom quanto o Quest 2 mas a tela dele é muito boa para simuladores o PSVR é bem inferior a todos os outros VRs que eu citei então na minha opinião ele só vale a pena se você achar ele abaixo de 1.500 reais mesmo ele sendo inferior se você pagar barato eu tenho certeza que você vai se divertir o Quest 2 consegue rodar bastante jogo VR sem nenhum PC mas eu não recomendo você brasileiro comprar um Quest 2 se você não tiver um PC que roda VR porque os jogos da loja da Oculus são em dólar então você paga tipo 20 dólares em um jogo que é 30 reais na Steam além de que por mais que seja incrível você conseguir rodar VR sem um PC e sem console os gráficos são inferiores e infelizmente para o seu PC rodar VR bem você precisa ter uma placa de vídeo equivalente ou mais forte que uma GTX 1070 que é a que eu tenho mas se você quer comprar o Quest 2 eu recomendo você esperar até setembro porque eles vão lançar uma nova versão 128GB que vai custar o mesmo preço que custava de 64GB e ela ainda vai vir com um cover de silicone para o rosto quanto aos cabos para conectar no PC e suportes para cabeça eu recomendo você comprar no AliExpress ou algum outro site chinês chega em duas ou três semanas e você vai pagar três vezes menos agora por favor não compra o Elite Strap ele está quebrando fazem meses que a Oculus está tentando achar o problema do porquê os Elite Strap estão quebrando mas até agora não acharam nada quando a versão de 128GB do Quest 2 chegar no Brasil ela também tem que custar o mesmo valor que custa agora a de 64 2.800 a 3.500 reais e a de 64 deve abaixar um pouquinho o preço para poder competir com a de 128 tomem cuidado com o vendedor espertinho que tentar vender a versão de 128 mais cara escuta o que eu estou falando eu estou de olho se você tem um PC que roda VR mas quer gastar pouco com VR recomendo você ir atrás de comprar um Quest 1 usado você pode encontrar na casa os 2.000 reais só que a resolução e frequência de tela dele é mais fraca que no Quest 2 o Quest 1 não vale mais de 3.000 reais o Rift S também não vale mais de 3.000 reais e eu sei que uma galera que está tentando vender usado mais caro que o normal vai me xingar mas eu não tenho culpa culpe o mercado que está mudando se você tem um produto antigo defasado ele tem que ser mais barato mas isso vai de você eu não estou te obrigando acho que essas são todas as dicas que eu posso dar para vocês se vocês querem comprar um VR no mais eu só posso dizer que assim como o VR vai ser o início de uma grande era da tecnologia ele também vai servir de início para uma nova era nesse canal eu tenho muito conteúdo para fazer sobre VR contando as minhas experiências em jogos específicos trazendo tecnologias novas e diferentes falando sobre o futuro dele mas não se preocupem eu não vou parar de fazer o conteúdo que eu já faço por fim eu só posso te agradecer imensamente por ter me escutado até aqui por ter escutado as palavras desse homem apaixonado isso é só o começo senhores o futuro está logo ali e eu espero ver vocês nele obrigado até a próxima bye maneiro cara bom gente tá aí o canal do Bruno Rataki como sempre o cara mandando bem aí nas análises e informações que ele traz em relação aos jogos muito bom cara e mano eu fiquei com muita vontade de comprar mas o preço no momento está bem salgado para mim realmente mas isso daí é uma coisa que pode no futuro acontecer para mim assim como pode acontecer para você eu confesso também que é uma coisa que eu tenho vontade para experimentar um dia é isso eu acho muito interessante e vendo ele falando mostrando a experiência dele mostrando um pouco dos jogos que ele participou caraca mano só me deixou com um pouco mais de vontade de que eu já estava de ter um negócio desse para poder ter aqui em casa para poder me divertir e até também jogar com vocês lá na Twitch e tal fazer uma experiência junto com vocês é muito legal gente eu gostei do vídeo pra caramba o link dele vai estar na descrição bora dar uma ajuda para o cara tá bom se vocês quiserem mais vídeos dele você já sabe como é que funciona é só deixar nos comentários e aquele que chama mais like up é o que eu estarei pegando para assistir você já sabe como é que funciona muito obrigado a todos só aguardem mais vídeos eu vou ficando por aqui e é claro antes de sair eu quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal que tem me ajudado diretamente e a galera também que é inscrito no canal que deixa seu like comentário e compartilhamento muito obrigado também a galera da Twitch que me cega e é inscrito lá me cega meu Deus me segue né e é inscrito também lá muito obrigado vou ficando por aqui gente até a próxima e valeu alexandrinária alexandrinária